Essa semana, o caso de duas crianças encontradas acorrentadas em casa no bairro Coquilho, zona rural de São Luís, causou tristeza e indignação. O local é distante e de difícil acesso. O residencial Francisco Lima, onde a família morava, possui muitas casas e também muitas crianças. Foi após uma denúncia que a polícia chegou até os dois irmãos, um de 10 e outro de 13 anos. Eles estavam na casa com o tio, Luís Cantanier de Sodré, que já tinha passagem pela polícia e foi preso em flagrante. Mas a mãe dos meninos, Elisete Sodré, prestou depoimento logo em seguida na delegacia da cidade operária e assumiu que acorrentava os filhos. Hoje pela manhã, ela foi ouvida pela primeira vez no Conselho Tutelar do São Cristóvão. Ao sair, não quis falar com a nossa equipe. Para a conselheira, ela afirmou ter sido um ato de desespero. A mãe, na verdade, ela relatou para a gente que foi um ato de desespero dela, ter feito isso com os filhos, em decorrência de vários acontecimentos e atos praticados pelos próprios, pelo adolescente e pela criança. A casa onde os meninos eram mantidos acorrentados fica nessa região. Em depoimento no Conselho Tutelar, a mãe afirmou que há cerca de um mês deixava eles acorrentados em casa para poder sair para trabalhar. Segundo ela, isso evitava que eles praticassem furtos na comunidade. O caso deixou todo mundo surpreso. O que a comunidade observava a respeito do comportamento deles? Eles são terríveis. São crianças, mas aí eles são terríveis mesmo. Dá muito trabalho para ela. Mas não chega, não pode chegar a esse ponto. Não pode chegar a esse ponto. Mas aí aconteceu, agora o que acontece? Ela tem que responder. O tio, a mãe são culpados do caso. Segundo a conselheira, o ato de acorrentar as crianças é considerado uma violação de direitos. O caso segue em segredo de justiça, mas uma medida protetiva já encaminhou os irmãos para um acolhimento familiar. Na verdade o conselho aplica a medida de proteção, que é retirar a criança do agressor, no caso da própria mãe, que é o agressor, violador do direito do próprio filho. Nós fazemos a retirada dessa criança, desse lar, e colocamos em um acolhimento ou institucional ou familiar. No caso das crianças, acolhimento familiar. E aí o conselho só abrange mesmo a questão das crianças. O que vai acontecer com a mãe não faz parte de vocês? Não, no caso da mãe, quem vai tomar todo o procedimento, as providências, é a delegacia de proteção a criança e adolescente. Nosso papel é só aplicar a medida de proteção em favor das crianças. Esse é o nosso papel. A questão de punição é a delegacia mesmo.